Fala aí galera, aqui é o Vinloco trazendo pra vocês mais um videozinho de Dark Bloody. E essa vez vou mostrar pra vocês aqui uma DG do jogo, uma DG mais forte até o level 19. É onde você consegue dar uma upada legal e tudo mais. Essa é a DG Natura um Ardente. Lembrando galerinha que vocês tem que ficar sempre de olho, porque como você começa uma DG, você vai fazendo ela nos níveis mais difíceis. Você vai começando do normal, especial, raro, único e assim vai, parando no mundo. Quanto mais você vai passando, mais difícil vai ficando. Toma cuidado, porque as vezes você pega uma missão pra fazer e é pra fazer em qualquer nível. E você vai tentando fazer em um nível mais elevado e acaba não conseguindo ou acaba demorando demais. Você vai ganhar, tende a ganhar mais experiência, fato, e pode ganhar recompensas melhores. Mas muitas das vezes você tem problemas pra completar a missão. Gasta muitos itens, as vezes tem que gastar o seu item de reviver e isso é complicado. Então, sempre procura dar uma olhada aqui ó. Não se esqueça que você pode mudar o nível da sua DG. É lógico que no começo ela vem no normal, você tem que terminar ela no normal pra habilitar o nível seguinte e assim vai, até o nível 1. Vou entrar aqui. Tem umas artes bem legais esse jogo. Tô aqui pro meu caçador. Já peguei o nível 20. No nível 20 você consegue escolher a classe. Acabei tomando uns pau até pro, mas vamo lá. Essaится prova está no máximo. Traga!!! Olha só! Estou de lado! Est birth phase em torno de divisão. Não se esqueça! Estão voltadas por maior parte de frente do ti. Estava voltada por meio para Rück�還是stareiral! Estava voltada por Grupo de Marta Humberpi São Paulo e Ivan Titan. Estava voltada por meio para Lisboa. Estava voltando para mais Charaltet". Junto 6 Grat ありuyo sobre o 31. ермável 4. Portaçãoирion da China. Eu tô começando a pensar meu par inicialmente em um outro personagem, só que vai ter uma faixa aqui. Na realidade eu tô até ali. É porque eu tô focando nas faixas principais. Eu tô começando até a pensar em um par outro personagem um pouquinho. Eu tô tendo muito uma técnica do TVP com o arqueiro. Dei uma pesquisada na internet. E quando eu ouvi, o arqueiro começa a testar mesmo no TVP quando você pega por volta da gente. Mas tá cansado. Diferente das outras classes, eu não tô percebendo um trigo. É uma facilidade pra você encatar o seu fome. Por mais que ele seja um caçador, no caso, um champion range, um personagem range, ou seja, ataque de longe, ele depende muito dos 10 futuros que eu faço. Ele desce o jogo aqui pra você mandar um combo legal. Aqui você tem que chegar perto. E a forma que você chegar perto vai de outra pessoa, normalmente. Ou usando das deflacções das futuros aqui. E também é fácil de você dar uma fugida. Então é meio complicado. E por outro lado eu achei que a o jogo dele tem uma área de efeito meio pequena. No sentido de que funciona muito linha reta. Assim como se um ataque básico. Às vezes você vai dar um ataque básico no cara. E você acaba não conseguindo acertar. Aferta um e o cara logo na cabeça do jogo. Achei meio complicado nesse sentido. Agora pra você fazer as blusas e tudo mais, é suado. É culpa. É porque aqui eu tô fazendo o meu simbis viajando aqui que eu tô acompanhando demais. Mas dá pra você fazer as blusas bem mais suado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.